Eu acho que a Twitch deveria abrir, na verdade, uma clínica de psicologia e psiquiatria. Porque streamer tá tudo ficando louco, cara. O problema é que vai tomar AD no meio da consulta. Aí vai ser assim, você tem uma hora de consulta, tá bom. Não, doutora, eu tô muito triste porque... Você sabia que seu sudique... Não fique deprimido quando você falhar. Às vezes, afundar no oceano também é uma forma de chegar ao seu destino. Fala isso pra galera do Titanic? É. Então, no teste de personagem eu não consegui pegar as bolas... Faço desenhos, tá bom. Oh, legal. A vingança é um prato que se come com híto. Tá bom. A gente perdeu por pouco. Eu ganhei? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu vou abaixar a água disso aqui? Não, eu vou mergulhar nisso aqui. Peraí, por que a ninguém tá tomando dano? A água dá dano! Eu cozinhei minha mulher. A água do sul aqui pro Rio de Janeiro... Lá pro Rio de Janeiro. Ah não, aqui é Cantagalo. Vai lá... Aí lá mais pra frente é pia pinta e depois cacareja galinha. Aí a minha tia e esposa dele... Sério? Nossa, aqui no Rio de Janeiro tem uns nomes estranhos de cidade? Aí tu me manda o quê? Um tatuapé, um tatuacarro, tatuamoto, tatuajato. E pra piorar a situação, o baixo me bota o quê? Um tatuabike. É a história de Cantagalo, pia pinta e cacareja galinha toda de novo. Versão São Paulo. Você tá saindo à noite pra espancar bandido e tá usando essa roupa aqui, a sua que ela vai dar é de bunda? Mas ele tava congelando a água primordial. Aham. Mas a Clorinde tava lá pra ajudar. O que ela podia fazer? Vai gostoso! Uhum, vai miga, você consegue! Isso, delícia! Gela tudo, miga!